No primeiro semestre de 2019, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fez 17 reuniões, sendo 9 audiências públicas interativas. Para falar sobre esses 6 meses de trabalho, vamos ouvir a presidente da comissão, senadora Soraya Tronik. Senadora, muito obrigado por nos receber aqui em seu gabinete. Obrigada a vocês. A senhora tomou posse como senadora e foi eleita presidente da CRA, num período de mudança de governo com características muito diferentes dos governos anteriores. Como a senhora vê essas mudanças para o país na área de agricultura e reforma agrária? Olha, primeiramente, foi uma grande honra para mim poder assumir a presidência da CRA. A gente sabe que o agro é a força motriz da economia do nosso país. Então, e a economia é o que a gente mais quer trabalhar, é uma das principais pautas. Eu vejo um governo liberal entrando e estamos mudando a estrutura econômica do nosso país. Então, um governo também que quer investir em tecnologia, abrir realmente esse mercado e, acima de tudo, fazer o mundo entender que o Brasil produz com responsabilidade ambiental. Isso é uma das questões mais importantes que a gente do governo quer passar. A senhora falou agora na abertura do mercado, na visão internacional do Brasil. Logo no fim do semestre tivemos o G20 e finalmente foi concluído aquela negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Como isso vai impactar na agricultura brasileira? Olha, nós já estávamos esperando, mesmo sem esse acordo, um boom, um boom realmente no agronegócio aqui no Brasil. Mas eu acho que agora as expectativas são as melhores possíveis. E, graças a Deus, o mundo está abrindo os olhos e vendo que aqui na nossa América do Sul, Brasil, nos países do Mercosul, a gente tem bons produtos desenvolvidos, produzidos, com responsabilidade. E eu creio que vai ser uma parceria, assim, bastante vantajosa. Que essa negociação entre a União Europeia e o Mercosul provavelmente vai impactar mais nessa parte mesmo de agricultura, pecuária, para nós, para o Brasil. E eles, os países da Europa, nos produtos industrializados, provavelmente. Com certeza. E aí o Mercosul vai exercer o papel realmente que ele deve exercer, fazer com que a economia gire e agora para o mundo inteiro vai ser muito bom. Senadora, a primeira audiência pública da comissão foi logo com a ministra da Agricultura. Como a senhora vê a pasta, nesse momento, do governo, as perspectivas de implementação de políticas públicas? Olha, a ministra Tereza Cristina está pegando a pasta com muitos desafios. Um deles é a regularização de terras. Não é fácil. E enfrentar um mercado, até mesmo os brasileiros que não compreendem o que é defensivo agrícola, existem muitas celeumas, muitos ruídos. E enfrentar também um país que está, infelizmente, numa situação econômica bastante difícil e ela tem que fazer milagre. Graças a Deus saiu um plano safra, além das expectativas, mas mesmo assim, é um grande desafio. Nós temos que, no mesmo espaço que a gente já usa de terra no Brasil para produzir, o desafio é produzir muito mais e sempre preservando o meio ambiente. A senhora citou agora um tema polêmico, que são os defensivos agrícolas, também chamados de agrotóxicos, e foram liberados 211 nesse governo. Como a comissão encara isso, as críticas todas em relação a agrotóxicos? Olha, são defensivos agrícolas, né? São como remédios, igual nós, seres humanos, precisamos de certos remédios para combater um vírus, um fungo. Então, são necessários remédios. Remédios responsáveis. Essas moléculas liberadas, na verdade, são processos que já estavam, desde o governo anterior, porém, caminhando muito devagar, tudo com muita burocracia. Isso atrapalhava a economia nossa aqui, né? Então, na verdade, não tem nada de novo, e a maioria deles são genéricos, o que vai impactar muito no custo do nosso agro. Então, vai favorecer demais. Então, as pessoas precisam compreender que não são venenos. E nós usamos o mínimo, mínimo, mínimo que é necessário, sabe? Então, existem muitas falácias. Infelizmente, os próprios brasileiros não sabem e caem na conversa de ONGs internacionais. Nós sabemos que isso, por trás disso, tem outros interesses, que na verdade são comerciais. Porque o Brasil está dando show, está dando aula de produção com sustentabilidade. A verdade é essa. E um desafio é mostrar para o mundo. O governo já está tratando disso. Tive uma conversa com o ministro Ernesto, por conta de uma agenda que eu cumpri, uma agenda de meio ambiente, lá na Alemanha. E eu fiquei realmente horrorizada. Isso a gente tem que colocar. As pessoas têm que saber. o quão as pessoas lá são ignorantes, não estou falando só na Alemanha, não, na União Europeia, em todos os lugares, em relação ao que plantamos e ainda acreditam em falácias, né? E tudo sem números, sem estatísticas, sem dados. No G20, a gente viu as críticas da Angela Merkel e do Macron também, pela França, à política ambiental brasileira. Pois é, mas... Isso seria isso, uma desinformação? Desinformação. Se perguntar quanto nós desmatamos, eles não sabem. Na questão indígena, que um absurdo, lá fora dizem que houve um genocídio, que é um genocídio. Não sabem sequer quantos índios foram mortos. Não entendem o que está acontecendo e acreditam, compram essas mentiras. Mas, pior do que isso, eu sou obrigada a dizer, são parlamentares brasileiros que vão para fora e demonizam o nosso agro. Um agro, eu estou dizendo da oposição, tá? Um agro que foi herdado, o agro hoje é o agro herdado dos governos anteriores, que nós estamos elogiando. Nós, deste governo, temos orgulho de mostrar o nosso agro lá fora. Então, são certas incongruências, né? E eu considero falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade. Muitas vezes o agro, o setor agro, é apresentado ou é visto como incompatível com o meio ambiente. São coisas antagônicas mesmo? Jamais. Nós vivemos um tempo aí onde tentaram nos separar, né? Não tem como você separar os seres humanos por raça, por cor, por... Enfim, por opção sexual, não existe isso. Somos todos seres humanos, né? E tentaram fazer isso. Houve um maniqueísmo muito grande, inclusive separando o agro do meio ambiente. É absolutamente absurdo, porque um caminha sem o outro. Então, é uma questão tão óbvia. E, na verdade, eu que conheço o meio rural, eu sei que o produtor rural é aquele que mais tem intenção de preservar o meio ambiente. Não só pela questão econômica, que já até bastaria, vamos dizer assim, mas pelo amor à terra, pelo amor ao seu trabalho, pelo orgulho de produzir, né? É a nossa vocação. Então, estamos, desde o primeiro dia, quando eu assumi a ACRA, a primeira coisa que eu disse é que eu fiz questão de ser membro titular da Comissão de Meio Ambiente. Justamente porque lá dentro, né, a gente tem que debater com os parlamentares que não compreendem isso, né? Um detalhe que eu acho também importante colocar, nessa agenda na Alemanha, eu peguei informações, tanto do MAPA quanto do Ministério do Meio Ambiente. Os dois ministros disponibilizaram todos os números, em português, em inglês. Quando eu cheguei para os jornalistas que a gente conversou, eu passei esse material. Passei para os parlamentares que estavam na viagem. Então, infelizmente, a maioria dos parlamentares sequer leu, e os discursos lá fora foram absolutamente ideológicos. Exatamente o que aconteceu agora com o presidente no G20. Então, essa história está se repetindo. O nosso desafio, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, é mostrar que o governo é verde, o governo preserva o meio ambiente, porém, nada vai parar e nem frear a nossa produção. Mas isso será que não veio de uma comunicação falha, talvez, do próprio governo? Até antes de assumir, já falando sobre desmatamento, será que não soube se explicar, então? Melhor? Olha, eu acho que não. Isso é antigo. Isso é antigo. Na verdade, o governo... Isso aí fala-se muito há anos, né? Então, não foi, não. Não foi nenhum descuido. De forma alguma. E o Brasil continua no Acordo de Paris. Nada aconteceu de ruim. Só está acontecendo o que é bom. O presidente está trazendo tecnologias de fora. A Embrapa mesmo entrou conosco agora num desafio. A Embrapa produz muito. No Brasil existem muitas pesquisas, porém, elas não são monetizadas. Muitas vezes, o produtor traz tecnologia de fora, sendo que nós temos muita coisa interessante. Nós estamos exportando tecnologia. Tem até um brasileiro do Rio de Janeiro, que agora desenvolveu algo na produção de leite, e está lá na Nova Zelândia. Então, nós perdemos, com a falta de incentivo, perdemos esses talentos. Então, assim, é lamentável. Sim. A senhora citou agora também o plano Safra. Como são as perspectivas para financiamento, crédito rural, no momento, para o futuro? Olha só, foram mais de 225 bilhões, mais do que era o esperado. Aumentou também o tanto que vai ser assegurado. Diminuiu a garantia que o produtor rural tem que dar para o seguro. Isso é muito importante, porque o patrimônio dele fica afetado. Às vezes, não sempre, ele pega emprestado um tanto e tem que dar de garantia 10 vezes mais. Fica toda a propriedade afetada. E aí, ele não tem como trabalhar mais. Então, isso era algo, assim, sinceramente insano. Hoje, também, o novo plano Safra, vamos passar. Não é só mais para o pequeno produtor, vai para o médio também. Então, estamos abrindo cada vez mais. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Um outro alicerce da comissão, além da agricultura, que a gente falou bastante, é a reforma agrária. E, recentemente, passou pelo Congresso a extensão da posse de arma na propriedade rural, para toda a propriedade rural, e não só na casa, na sede. Isso pode... Como isso vai impactar nos conflitos agrários que, infelizmente, acontecem bastante no Brasil? Pode agravar, vai... Olha, antes de passar essa medida, nós já estávamos com índice de invasão. Uma invasão tivemos esse ano. Uma invasão. Então, já mudou, alguma coisa mudou, né? E dos anos anteriores, que era, assim, algo... Era direto, né? Os produtores rurais, os proprietários, viviam, assim, sinceramente, com a faca no pescoço. Todos os dias não sabiam o que ia acontecer. Então, isso ajuda muito. Nós não temos, né? Segurança pública é algo gravíssimo aqui no Brasil. E pior ainda no meio rural, porque você não tem nem como telefonar para a polícia. É algo impossível. Então, é normal, natural. E agora, o proprietário pode ir, pelo menos, até a porteira da sua propriedade e se defender. Então, essas questões aí, nós vamos, com essas atitudes, minimizar cada vez mais. Eu tenho certeza que foi um avanço. Sim. Logo no início do governo também, a gente teve a tragédia em Brumadinho. O presidente Bolsonaro estava até participando do Fórum Econômico Mundial lá na Suíça. Como que isso afetou a produção agropecuária daquela região de Minas Gerais ali, aquela tragédia? Como a comissão tem tratado? Olha, o dano ambiental ali, sinceramente, eu não tenho nem como te dizer se é recuperável ou irrecuperável. Eu acho que nem eles têm noção, porque foi algo, assim, de dimensões absurdas, né? Tem outros exemplos lá atrás, né? Mas o que afetou o meio ambiente afetou? O governo está tomando providências sobre a Vale. Eu estive em Brumadinho, eu vi em Loco. E não foi só o meio ambiente, não. A economia toda lá, toda, sabe? Os comerciantes que não são do agro lá. Eu vi postos de gasolina fechados. Então, assim, simplesmente foi muito difícil para a cidade. E, além do mais, a cidade vivia em torno da própria Vale, das mineradoras ali. Então, é algo bastante difícil, porque eu vi moradores que até mesmo querem que a Vale volte. O que nós precisamos é encontrar uma forma de restaurar o todo, né? O conjunto. E essas pessoas precisam de emprego. Então, eu vi a Vale imbuída lá de fazer o que o governo está pedindo. Nós, infelizmente, conversando com os bombeiros, conversando com as pessoas lá que estão trabalhando, que trabalharam no resgate, que agora estão trabalhando para limpar tudo lá. O Brasil, a Vale tem condições. Graças a Deus, foi uma empresa com aquele porte. Se fosse uma empresa sem segurança econômica, eu não sei nem o que teria acontecido. Porque, pelo menos, a Vale está ajudando e tentando cumprir. Eu não tenho certeza como é que está hoje. Mas, o que eu digo é o seguinte, o Brasil não tem o maquinário, não tinha absolutamente nada, não tinha nem condições financeiras para favorecer todo aquele resgate, todo aquele trabalho. A operação, realmente, lá é uma coisa, assim, imensa. Sim. O trabalho da Comissão de Agricultura tem muito a ver com o da Comissão de Meio Ambiente também, né? São meio paralelos e precisa de uma conversa, um diálogo, né? A senhora já falou que fez questão de participar e está acompanhando sempre o trabalho. Tem audiência conjunta? Como isso tem sido esse entrosamento? Eu pedi audiência conjunta até de algo que está bastante preocupante, que é a extração do gás xisto, a situação lá do fracking. Então, algumas audiências que as pautas, não são assim, que as pautas têm ambiental, caminha junto, eu estou fazendo os requerimentos para ser conjunta com a Comissão do Meio Ambiente. Sim. E dos itens aprovados na Comissão de Agricultura, o que a senhora destacaria como o mais importante? Ou como que ainda está sendo discutido? Olha, uma coisa que eu gosto de dizer sempre é que a bancada que compõe a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária é uma bancada que está bastante coesa, bastante responsável, estão dando agilidade. Então, eu queria também parabenizar esses senadores que estão conosco, estão entendendo que o Brasil precisa avançar, por isso nós estamos avançando na aprovação de projetos. Tem muita coisa boa que aconteceu, mas como o nosso espaço, nosso tempo é curto, eu vou destacar aqui o PLC 122 de 2018, sobre a elaboração e comercialização de queijos artesanais, a relatoria do senador Lazier. Foi, assim, fantástico, isso aí está dando uma... Eles ficaram muito felizes e eu tenho certeza que vai ser muito bom para esses produtores de queijos artesanais. Aí tivemos também o PL 575, que dá isenção de imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, para insumos e equipamentos para produção de leite. Aí eu destaco também para você o PLS 376 de 2017, que dá incentivos fiscais e econômicos aos produtores rurais da Amazônia Legal. Bastante interessante. E o PLC 47 de 2017, que dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras. Foi um projeto bastante interessante também. E, assim, dentre outros, nós estamos fazendo de tudo para aprovar ao máximo, pedindo regime de urgência. Graças a Deus está dando certo e o plenário tem abraçado. Essa é uma pauta, graças a Deus, estão se conscientizando que a pauta econômica é uma pauta de todos os partidos, é uma pauta do povo brasileiro. Essa dos queijos artesanais, por exemplo, entrou logo na pauta do plenário também. Entrou, foi aprovada com muita tranquilidade. E eu acho que a questão de abrir mercado, liberar, desburocratizar, incentivar é prioridade nesse governo. E para o próximo semestre, quais as perspectivas? Já tem algum tema de audiência pública, talvez? E quais as discussões que precisam avançar e devem ser concluídas ainda este ano? Olha, nós temos a nossa política pública, que é sobre o mercado internacional e o agronegócio, que eu acho que agora, com esse acordo com o Mercosul, é uma pauta bastante interessante. De repente, a gente vai poder pensar em aprimorar. Nós também inauguramos uma subcomissão para os assuntos fundiários, para regularização de terras, a Crafundi, então nós vamos trabalhar bastante nesse segundo semestre. A audiência pública foi aquela que eu te disse que vai acontecer agora no segundo semestre, que é sobre a extração de gás xisto, que é algo que está acabando com o meio ambiente todo ao redor. O que é o gás xisto? A extração do gás, ela vai profundamente na terra e a forma que extrai, provoca o tal que eles chamam de fracking. São rachaduras lá embaixo na crosta terrestre e também libera gases. Eu assisti vídeos que esses gases pegam fogo quando vão para a superfície, fogo na água, em lagos. E nós assistimos, inclusive, de uma torneira aberta, que colocaram fogo e pegou fogo. Algo bastante preocupante. E tanto que na Argentina é alarmante, tanto que você vê que as maçãs argentinas, hoje a gente não come mais maçã argentina, tá? Estão contaminadas. Então, esse é um problema grave que a população tem que entender e que, inclusive, pode provocar terremotos justamente por esse fracking provocado. Isso tem ocorrido de forma frequente no Brasil. Quais as regiões mais afetadas? Olha, as pessoas que estão trabalhando e lutando contra isso, é um pessoal do Paraná, abrir uma associação. Eles virão aqui, então por isso que eu peço à população ficar atenta. No meu estado, Mato Grosso do Sul, tem havido leilões nos municípios, leilões que nós não estamos sabendo do assunto, ninguém fica sabendo, os leilões ocorrem assim e a população não tem ideia do que está acontecendo. Então, essas associações, essas pessoas que estão bastante envolvidas e conhecimento técnico, estão trabalhando no Brasil inteiro para alertar sobre esse problema. E nós vamos tentar sensibilizar e eu acredito que, sinceramente, eu acho, eu tenho certeza que o governo não tem nem noção, pegar um país agora para cuidar de um todo, não tem nem noção da gravidade disso. Então, a gente vai promover, vai ser muito bom. E nós trataremos também da questão da nossa imagem lá fora, o que está por trás de disseminar em verdades sobre a nossa produção. Esse é um tema para uma outra agência pública que eu já requeri, justamente por conta disso que nós estamos ouvindo lá fora. E com essa expectativa toda de abertura do mercado agora, isso poderia prejudicar a importação para alguns países, poderia impor algumas limitações? Sim, sim. Nós sabemos que existem máximas lá fora de que fazendas aqui e florestas lá. Essa máxima ronda lá no exterior e é algo que nós não vamos permitir. Fazendas aqui e florestas aqui também. O Brasil dá show de produção com sustentabilidade. Então, o mundo inteiro vai saber e vai poder comprar da gente com segurança. Porque não é todo mundo que tem má fé, é porque são as informações mesmo. E aí, quando nós temos brasileiros que levam as informações erradas, aí piora a situação. Então, é importantíssimo, né? Como nós somos o celeiro do mundo, com a abertura de mercado, nós vamos caminhar para ser o maior exportador do agro no mundo inteiro. Isso pode ser feito através de uma campanha pública? Sim. Como que a comissão pode trabalhar com o governo para isso, para divulgar melhor esses anos? Quando eu estive com o ministro Ernesto, nós vamos fazer... Lá eles têm um departamento que trabalha com o agro, já combinei com ele. Nós vamos fazer vídeos e desenvolver uma campanha, sabe, simples, focada, focada em números, estatísticas, em dados científicos, né? Para que dê credibilidade. Infelizmente, pessoas trabalham apenas em cima de ideologias, né? Não, nós estamos trabalhando... nós não estamos trabalhando com ideologia, certo? Quando a gente critica de um lado, aí dizem que nós estamos polarizando. Jamais. Aqui é economia, produção, ciência e números. Então, nós vamos sim fazer uma campanha e começar a mandar para o exterior, né? Pautar a mídia lá de fora com os nossos números. E a gente vai começar a tentar entender o porquê disso, né? Entendi. Senadora, mais uma vez agradeço pela entrevista e parabéns pelo trabalho, né? Obrigada, obrigada. Você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube ou na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado com a gente aqui na TV Senado.